No dia 5 de outubro, o Superior Tribunal Militar, em parceria com a Universidade de Brasília, lançou o projeto de gestão de processos. Durante a cerimônia, estiveram presentes ministros gestores, professores, especialistas da UNB e servidores, além do ministro presidente do STM, José Coelho Ferreira. Um dos benefícios desse projeto vai ser nós buscarmos o melhor alinhamento entre as ações que as unidades desenvolvem, um determinado setor administrativo relacionando com o setor de compras, por exemplo. Então, às vezes, o que a gente percebe em algumas instituições, como as atividades não são padronizadas por intermédio dessa documentação que nós chamamos de processos, muitas vezes aquilo não acontece sempre daquela maneira e acaba favorecendo, por algum descuido, por alguma situação externa, que aquilo não seja desenvolvido exatamente como deveria. O objetivo geral do projeto é criar rotinas baseadas em métodos e processos científicos que otimizem o trabalho do servidor, aumentando a eficiência e reduzindo a carga de trabalho. É possível que tenhamos o melhor aproveitamento dos nossos servidores. Os servidores estarão valorizados, pois eles saberão por que e o que estão fazendo. Se nós vamos ter o melhor trabalho, uma melhor eficiência, isso quer dizer que nós teremos o melhor emprego dos recursos públicos. Isso é que é importante. O termo de cooperação terá duração de 16 meses, a contar de 1º de setembro de 2017, data da assinatura do acordo. A primeira etapa do projeto consiste em avaliar a situação atual do STM para que as ações das próximas fases sejam definidas.